Mas antes, vamos dar um pulo aqui do lado, no Morumbis, Casa do São Paulo, porque hoje tem jogo. São Paulo, Paulo do Vale. E se tem jogo do São Paulo, tem informações com Paulo do Vale, diretamente da Casa São Paulina. PDV, muito boa noite pra você, seja bem-vindo ao programa que você já está há muito tempo emprestando o tom da sua voz para trazer as informações do São Paulo. Muito obrigado, Gustavo Solero. Um abraço, sempre uma honra pra você, pro Ramiro, pro amigo ligado aqui nos Donos da Pola. Estou aqui, ó, já de frente, olhando o gramado do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Sempre muito bem cuidado pelo São Paulo. Hoje o tricolor paulista vai em busca de frear a má fase. São quatro jogos sem vencer, sob o comando do técnico Zubeldia, que começou muito bem. E vive aí a sua primeira turbulência, vamos chamar assim no momento, no comando do São Paulo. E enfrenta um adversário difícil, né? O Criciúma, que retornou à Série A nesta temporada, mas faz uma campanha muito digna. E tem o terceiro treinador mais longevo do país. Diniz, ontem o encontro dos dois mais longevos, Abel e Voivoda. Hoje o Tenkat é o terceiro nessa lista e que fica cada vez mais isolada, né? Porque nesta semana, por exemplo, o Diniz saiu do Fluminense. Recentemente o Léo Condé deixou a equipe do Vitória. Temos aí praticamente nessa lista quatro nomes, com o Renato Portaluppi sendo aí esse quarto treinador. Ele que, entre idas e vindas, reassumiu o Grêmio há duas temporadas. O Tenkat, no Criciúma, desde 2021. Técnico que conquistou o acesso e tem por característica essa fidelidade, né? Dele com os times e dos times também com o próprio Tenkat, porque ele teve muito sucesso também há alguns anos no Londrina, né? Entre 2011 e 2017. Ficou aí por um bom tempo sendo, de fato, o treinador mais longevo do país. E hoje o São Paulo tem retornos importantes com relação à equipe principal, já que Arboleda e Luciano, além de Wellington, que descansaram aí contra a equipe do Vasco da Gama, na goleada no último sábado, 4x1 para o Vasco, retornam à equipe principal. Outro retorno, este que eu considero talvez o mais importante, é do Alisson, que cumpriu suspensão também sabadão contra a equipe do Vasco. Então, são quatro jogadores que formam um pilar do São Paulo. O meu dia, nos últimos dias, viu, de fato, como a banda toca por aqui. Muitos jogos, muita pressão e, por isso, uma reunião essa semana, que sempre acontece, mas, claro, o tom muda conforme os resultados. E ele foi ali cobrado, talvez, ou instruído, melhor dizendo, de que o Campeonato Brasileiro não é brincadeira, que não dá para ficar poupando muito jogador, não, que ele vai ter que encontrar aí um equilíbrio entre essa questão física e o que ele coloca em campo. Por isso, deve ser um São Paulo daqui para frente com menos trocas, talvez, pelo menos daqueles que apresentam condições. Um provável tricolor paulista para hoje, de Jandrei no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Meio de campo com Luiz Gustavo, Alisson, Michel Araújo, Luciano, Lucas e Caleri. Um provável São Paulo, que daqui a pouco chega aqui ao Cícero Pompeu de Toledo, que, assim como na semana passada, Gustavo Solero, o senhor estava por aqui, não deve receber um público do qual o São Paulo está acostumado. Claro que pouco mais de 30 mil pessoas não deixa de ser um ótimo público, mas o torcedor do São Paulo estava colocando, nos últimos tempos aqui, para jogos como esse de hoje, cerca de 50 mil torcedores. Vamos ver daqui a pouco se esse número aumenta, mas o São Paulo vendeu pouco menos de 30 mil ingressos até poucas horas atrás, viu Soler?